Ele falou assim que, pra ele, esse amigo meu que eu te falei da Polícia Federal, ele falou, cara, pra mim, não importa o quanto uma pessoa estudou teoricamente sobre meditação. Pra mim, um cara foda da meditação é um cara que tem horas e horas e horas e horas e horas meditando. Sem dúvida. Quantos anos ele meditou, quantos anos ele ficou, esse é o cara foda. Porque estudo teórico pra mim não vale nada. Exato, inclusive, tem um livro, eu acho que é no Foco, que o Daniel Goleman classifica, assim, os graus de meditadores avançados, eu não sei se é esse ou, acho que é nesse. E aí ele vai falando que, assim, um meditador pra ser avançado tem que ter mais de, acho que são 50 mil horas de meditação acumuladas. Que tem, assim, intermediários e tal, nós estamos falando de anos fazendo prática, né? Gente que, às vezes, faz retiros de 3 anos sem parar. 3 anos, 3 meses, 3 dias, 3 semanas. A Tenzin Palmo, que é uma mestra que eu admiro demais, ela é uma inglesa que virou uma monja tibetana, ela ficou 12 anos numa caverna. 12 anos? Aliás, é um livro lindíssimo, eu recomendo que todo mundo leia, é um livro maravilhoso, chama-se A Caverna na Neve, de uma autora chamada Vicky Mackenzie, que conta a biografia da Tenzin Palmo. 12 anos numa caverna, ela saiu toda atrofiada. Ela fazia yoga, né? Ela fazia o Hatha Yoga, fazia as posturas e tal. A yoga é uma postura de exercício físico também. Também, também. Isso a gente chama de Hatha Yoga, então ela fazia isso lá e tal. Ela ficou lá, só que assim, tem um filme chamado Sansara, em que começa o filme, é um filme tibetano, com atores tibetanos, é muito legal. Muito bonito, inclusive. E ele começa, justamente quando os monges estão indo tirar um praticante desse retiro de 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias lá, e ele tá parado, coberto de pó, e eles vão mexendo os dedos, aí estala os dedos, aí tem que mexer as articulações, aí cobre o olho do cara com uma venda, porque não pode colocar ele na luz. Então assim, é esse nível que praticantes avançados fazem. Então quando eu contei pra vocês que, né, eu sou um pequeno sadaca, mas o meu mestre me botou sentado 5 dias seguidos em volta de fogueiras e o sol, a pino, eu fiquei com bolha no ombro e tal, eu fiquei 13 horas, nascer a pôr do sol todos os dias ali, meditando sem parar, sem ir no banheiro. Mas isso é uma prática, pra um mestre, isso não é nada assim, isso é ridículo. E a alimentação, é a parte física? É a parte física, pra você ficar no sol sem se alimentar. Cara, eu não tinha vontade de ir no banheiro, eu não tinha fome. Mas o sol te queima. Eu não percebia. Nem as fogueiras e nem o sol me incomodavam, assim. Chegou uma hora que nem a fumaça me incomodava mais. Eu só tava presente, assim, no final. Depois do terceiro dia, se tornou a experiência mais mágica que eu já tinha feito até então. Você acha que seu corpo, de alguma forma, te protege de um... Porque eu falo o seguinte, cara, 13 horas no sol, do meio-dia e tudo mais, você vai ter uma insolação. Isso é... Científico. É. Não tem como você fugir disso. Não. Você vai morrer ali. É bom, eu tô aqui, né? Não tem foto. Mas eu falo assim, existe... Você consegue... O corpo te protege de uma situação dessas quando você tá nesse estado de meditação? Será que existe uma... O corpo humano, ele é... Uma mudança, é. Foi só porque eu tava indo muito fundo aqui, tá? Eu não... Eu acho que o corpo humano é sábio. Mesmo você não sendo meditador, se você tá em situações extremas, até certo limite o corpo altera e consegue dar conta de te fazer sobreviver. Então, né? A gente consegue quebrar recordes absurdos de gente que consegue ficar 300 dias sem comer, já rolou isso assim, de o cara ficar só com água durante 300 dias. Tudo bem, são condições específicas, o cara tinha uma condição de... uma reserva de gordura que dava pra queimar e tal. Mas a gente consegue coisas extraordinárias. E no caso desse meu retiro do Pancha Agni, eu fiz um treinamento que devou todos os anos antes daquilo. Então, tudo que eu tinha aprendido com o meu mestre e naquele ano, em 2020, com a pandemia, eu, cara, eu meditava várias vezes ao dia. Eu conduzia a prática de Kriya Yoga com o nascer do sol, no meio do dia pros alunos da Alemanha, à noite, com o pessoal da noite. Eu fazia minhas práticas sozinho. Então, basicamente, eu meditei todos os dias sem parar durante... Mais de 13 horas. É, é, é. Juntando, né? Então, é. E aí eu fui dominando técnicas profundas e tal, que foram me ajudando. Enfim, técnicas, por exemplo, de fazer Shambhava e Mudra, que é você estabelecer o olhar aqui sem piscar. São outras técnicas, né? Tipo, o que, Thierry Mudra, você consegue colocar a língua atrás da garganta ali. E aí uma série de processos começam a acontecer pra te ajudar a entrar num relaxamento específico. É isso aqui. Língua atrás da garganta, mano. Caralho, mano. Que loucura. Como assim, cara? Ah, velho. Dá pra pegar isso aí? É impossível fazer. Caralho, mano. É perigoso tentar fazer isso. É, por isso que eu falo. Pra ir pras técnicas secretas, você precisa de anos de treinamento e de um mestre. Não dá pra fazer isso aí.